Olá pessoal, primeiramente eu queria me desculpar aqui com barulho externo, eu realmente coloquei tudo pronto pra gravar e começou alguém a cortar grama e eu realmente não tenho como evitar isso, então por favor desconsiderem o barulho. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês, como diz o título, um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, que é o vídeo do tour da minha varanda. Na verdade é uma continuação, eu já tenho um vídeo onde eu gravei aqui o meu jardim, um pedacinho da varanda. Estou pra gravar esse vídeo há muito tempo, mas cada vez acontece uma coisa, às vezes a grama tá grande, aí meu marido vai e corta a grama, aí vai e chove três dias seguidos. Aí tudo bem, aí choveu três dias seguidos, aí quando eu vi a varanda tava limpa, aí eu tenho que lavar a varanda de novo pra poder mostrar. Então cada dia é uma coisa diferente e eu acho que todo mundo que tem uma casa, todo mundo sabe como é o funcionamento de uma casa, como é a vida de uma pessoa. Porque aqui as pessoas moram, né? A gente vive aqui, a gente tem uma rotina, não é um cenário de novela, onde as coisas estão lá em perfeito estado, tudo imóvel, tudo pronto pra mostrar apenas o lado perfeito que não existe numa vida real. Então eu queria que vocês vissem esse vídeo com o coração aberto. Existem algumas imperfeições, existem alguns defeitos, mas é claro, eu tô mostrando pra vocês abrindo a minha casa pra vocês, abrindo o meu jardim, abrindo a minha varanda. Então é isso gente, eu espero muito que vocês gostem, que vocês curtam esse vídeo de coração aberto, pra que vocês possam aproveitar alguma ideia, alguma inspiração e possa reproduzir na casa de vocês. Mas como eu sempre digo, tudo que eu posto aqui é de acordo com o meu gosto, com a minha casa, com a minha vida, são as coisas que eu admiro. E cada um deve adaptar ao seu gosto pessoal, porque casa, decoração da nossa casa, tem que ter a nossa cara. E é isso, é dando o nosso toque que a gente dá personalidade à nossa decoração. Muito obrigada a todos, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Bom gente, primeiro eu vou mostrar uma visão geral aqui, onde eu estou, eu estou na entrada da garagem, o meu carro tá aqui atrás de mim, essa parte aqui ampla, que está vazia, é a minha garagem. Aqui estão as minhas patas de elefante, que eu já mostrei num vídeo como é que eu fiz o plantio. Aí aqui em cima tem essa outra planta que eu adoro, o nome dela é samambaia cianinha, cacto cianinha também, eu acho que é chamada desse jeito. Aí aqui tem as minhas ripsales, que tem duas espécies diferentes aqui. Aqui eu tenho meus chifres de veado, que inclusive eu já gravei um vídeo, vou mostrar depois pra vocês como eu fiz esse plantio dele, que estava no vaso, aqui pro chaxim. Esse aqui já é mais antiguinho, mas ele tá bem grandão, tá vendo? Olha a folha. E ali novamente as minhas ripsales. Eu tenho mania de simetria, já falei isso, eu acho que em outros vídeos. Então tudo que tem de um lado tem que ter do outro, porque eu acho que assim fica mais bonito. Aqui embaixo tem esse banco, esse é um banco novo, eu comprei há alguns meses e eu achei ele maravilhoso. Quando eu vi que ele tinha esse buraco aqui, eu achei super artesanal, super rústico. E achei que tinha tudo a ver aqui com a minha varanda. Então eu comprei pra colocar aqui. Na verdade eu queria colocar plantas em cima, mas, né, quem já tá comigo há mais tempo sabe que meu cachorro ele é bem levado, então ele vive comendo vasos que tem por aí. Não é, Bono? Não é verdade, Bono? Não é? Aí aqui desse lado tem essa prateleira que eu também já mostrei num outro vídeo. Deixa eu dar uma passada rápida aqui, só pra falar o nome delas pra vocês, depois eu faço um vídeo mais detalhado, tá? Essa aqui é a columeia, uma espécie de columeia. Já mostrei num vídeo também quando eu comprei. Essa aqui é a avenca. Essa aqui é uma era. Essa aqui é uma barba de Moisés. Olha que fofurinha. Ela é bem delicada, tem a folha bem pequenininha. Muito bonitinha. E ela é pendente do jeito que eu adoro. Essa aqui é a ginura. Aspargo bambu. Aí aqui também tem esse outro tipo de aspargo que, quando eu era criança, minha mãe chamava essa planta aqui de alfinete. Essa aqui é uma espécie de bromélia. Eu achei linda, super diferente. E eu comprei, eu ainda nem plantei. Ela tá aqui só como cachepô nesse vaso. Mas eu achei ela maravilhosa. Eu adoro bromélias também. Eu achei ela bem bonita. E ela dá umas flores aqui. Agora ela é cheia de espinhos. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tirei a planta ali de cima e botei aqui nesse tronco de madeira. Esse tronco de madeira eu comprei já tem bastante tempo. Eu comprei um pedaço grande e pedi na madeireira pra que eles cortassem ao meio. Pra que eu fizesse exatamente assim, tipo uma mesinha, um apoio. Então, desse lado de cá é a parede onde eu tenho as ripsales, os chifres de viado com aquele banco ali. E no sentido oposto eu tenho a prateleira com aquele tronco de madeira. E aí eu vou mostrar pra vocês então como é a visão de quem tá aqui no jardim pra varanda e pra garagem. Tá vendo ali a garagem, onde eu tava, onde tem a prateleira. E essa aqui é a varanda. Eu adoro essa varanda. Já vou chegar ali pra mostrar pra vocês. Aí desse lado aqui tem essa parede com essas plantas. Aqui essa parede que divide o canil. Já mostrei o canil num outro vídeo. Canil é muito importante quando a gente recebe visita, né? Pra deixar o cachorro. Quando nós mandamos fazer esse deck aqui, ele ficou um pouquinho mais curto, tá vendo? Do que o canteiro. Porque eu falei que eu queria um canteiro pra poder colocar plantas aqui. Só que ele acabou ficando um pouco mais estreito do que o canteiro. E depois eu pensei, como que eu vou fazer esse acabamento, né? E aí eu fui na madeireira e comprei esses toquinhos aqui pra poder fazer o acabamento. Eu achei que ficou ótimo. Assim, parece até que foi projetado de propósito pra ficar desse jeito. E aí eu coloquei aqui um vaso de uma planta que eu tinha na época, que é a Clúzia. Eu dei até uma poda nela e tá começando a brotar já. Eu tosei radical, ela tava enorme. Mas já tá brotando, olha, tá cheio de folhinha verde saindo aqui. O agaponto também está sem flor. Aí aqui desse lado tem a palmeira, né? Que eu já mostrei pra vocês. Aí virando pra este lado aqui, eu tenho aquele banco. Eu amo esse cantinho aqui, gente. Eu amo demais. Eu acho ele lindo, lindo. Acho uma delícia. Eu gravo vários vídeos aqui, né? Vocês sabem, já várias vezes vocês me viram aqui com esse fundo. Com essa planta aqui que é uma helicônia. Ela dá uma flor maravilhosa também. Ela tá agora só na folhagem, mas a folha dela é muito bonita. E aqui pra esse lado eu tenho o hibisco. Aqui está o meu pé de manjericão. Olha como ele tá bonito. Começando a dar florzinha de novo. Tem que arrancar isso aqui. Tá lindo, lindo, lindo. E o cheirinho? Ai, que amor. Que cheirinho gostoso. E agora por um outro ângulo. Eu tô aqui do jardim. Em direção à varanda. Ali é a sala, né? A porta de vidro da sala que tá fechada. Porque senão ele entra e começa a derrubar tudo. Meu furacão. Aqui ficam as minhas suculentas, gente. Mas eu não vou mostrar. Porque já tem um vídeo bem detalhado. Falando de uma por uma. E não tem nada de diferente. Não tem nenhuma novidade aqui. Então eu vou deixar linkado aqui o vídeo deles também. Tá? Dessa parte aqui das suculentas. Como vocês sabem que eu adoro planta pendente. Essas aqui são conhecidas como plantas de forração. E quando colocadas em vaso, elas ficam caídas, né? Pendentes. Essa aqui é a lambari. Ali é chamada rosinha de sol. Ela dá uma flor rosa muito bonitinha. Aliás, tem outras cores também. A minha é bem rosinha. E essa outra aqui eu não sei o nome. Mas ela dá uma flor muito bonita. Um amarelo bem vivo. Fica bem bonito também. Bom, aqui em cima eu tenho essa planta linda que eu adoro. Aliás, todas, né? Eu acho que todas elas eu falei a mesma coisa. Claro, eu amo todas as minhas plantas. Mas o nome dela é colar de rubi. E quando eu comprei, ela tava super esmirradinha. Bem queimada. Tinha um pouco de galhos. Tava bem menor do que tá aqui. E ela se desenvolveu bastante. Ficou bem adaptada aqui a esse lugar. E eu tô super feliz porque eu adoro ela. Ela é uma espécie de suculenta. Aqui eu tenho esse suporte também. Já mostrei em outros vídeos. E aqui eu coloquei o meu dinheiro em penca. Comprei mudinha. E ele já se desenvolveu. Tá bem bonito aqui. E agora aqui no final dessa varanda traseira. A gente sai de frente pra essa outra varanda. E eu vou mostrar pra vocês, falar um pouquinho desses móveis aqui. Essa peça aqui que tá fazendo papel de aparador. Na verdade, foi construída no final da obra aqui da construção dessa varanda. E essas madeiras são as madeiras que sobraram da construção. Você pode reparar que é a mesma madeira ali daquela viga de sustentação do telhado. Então, na época, eu tinha pedido pro rapaz pra ele fazer um banco pra mim. Só que ficou muito alto. E por fim, eu até gostei mais que se fosse um banco. Porque esse erro de projeto acabou criando uma peça que está sendo útil na decoração aqui. Fazendo papel de aparador. E eu adorei o modo como ela tá aqui. Essa peça em ferro é uma peça que ficava pendurada na parede. Com essas duas plantinhas aqui. Que é uma espécie de ripsales. Mas é uma ripsales que não é pendente. E agora eu deixo aqui em cima como decoração. Ah, e essa madeira aqui, gente, é angelim vermelho. É uma madeira super resistente que aguenta também ficar no tempo. Antigamente tinha um acabamento aqui, sabe? Mas com o tempo, isso aqui é muito antigo. Quanto a essas peças laterais aqui. Isso aqui que tá sustentando essas lanternas. Eu comprei isso aqui num brechó. Já tem bastante tempo também. Isso é uma peça que normalmente as lojas de bolsas usam. Algumas lojas colocam como expositor pra mostrar a bolsa pra venda. E na hora que eu vi isso aqui, eu tive a ideia de usar como decoração aqui na varanda. E já tá comigo há bastante tempo. Eu tenho um de cada lado. Eu comprei essas lanterninhas aqui, né? Pra fazer a composição da peça. Eu queria que elas fossem no mesmo tom. Mas como eu não encontrei nem a lanterna da cor do ferro. E o ferro eu não quero pintar de bege. Eu, por enquanto, vou deixando assim mesmo. Que apesar das cores diferentes dos ferros, eu acho que elas estão combinando. Porque tem aquela peça bege ali na frente, aqui em cima também. Então eu acho que tá legal. Aqui embaixo, tudo aqui em casa tem história, né? Essa peça aqui é uma peça que eu comprei no ferro velho. Paguei super baratinho. Isso aqui é um comedouro para cães. Tá vendo? Cada pecinha dessa aqui, cada buraquinho desse aqui é para colocar uma vasilha de água, uma vasilha de comida. E quando eu vi também, eu imaginei que pudesse colocar uma planta. E aí, depois eu consegui encontrar um vaso que tem a mesma cor, né? A cor que eu uso como decoração aqui da minha varanda. E ele encaixou direitinho ali naquele vão, naquele buraco. Gente, olha que bonitinho ali, um passarinho. Ele tá com alguma coisa na boca, eu acho que é uma peninha. Olha só que fofura, gente. Por isso que ali fica cheio de cocô de passarinho. Eu tive que limpar antes de começar a gravar esse vídeo. Ai, que amor! Agora de frente para as duas poltronas. Eu procurei comprar as poltronas lisas e para colocar um banco que tá fazendo papel de mesinha colorido. Para poder fazer exatamente o contraste com o outro lado. Eu tenho aqui uma tilândia. Ela fica muito bonita quando ela floresce. E aqui desse lado, eu tenho um banco colorido. E procurei colocar as laterais lisas. Essa mesinha que eu já mostrei também, quando eu mandei fazer. Tem os pés em ferro. E eu coloquei só uns toques de cor, como essa lanterna, por exemplo. Coloquei conchinha ali dentro. E uma vela. Eu comprei esses móveis numa loja que faz móveis com madeira de demolição. Aí aqui desse lado eu tenho um outro tronco. Mantive ele na cor original da madeira. Exatamente para não sobrecarregar muitas cores aqui. Já que o banco já é colorido. Isso aqui é um descanso de panela. Mas quando eu comprei, eu já comprei com outra finalidade. E eu apoio aqui o vaso. Para dar esse toquezinho de cor aqui também. Todas as cores na cartela que eu escolhi. Para colocar aqui na minha varanda. Essas almofadas aqui. São as capas que eu comprei. Na Liró Merlin. Que eu paguei super baratinho numa promoção. R$ 9,90. Agora passando aqui para a mesa de centro. Essa mesa aqui eu comprei como provisória. E ela acabou ficando. Porque na época eu não encontrei o modelo que eu queria. Ela é mais retangular. E eu queria que fosse um pouco mais quadrada. E ela não é madeira de demolição. Eu comprei nessas lojas que vendem imóveis que imitam esse estilo. Então ela é uma madeira mais simples. Ela custou bem baratinha. Mas até o momento ela está atendendo perfeitamente aqui a decoração da minha varanda. Mas futuramente eu pretendo trocá-la por uma mesa que tenha as medidas que eu quero. E eu escolhi lisa também para não sobrecarregar a decoração. Chegando aqui nesses vasos laterais. Eu tenho as bromélias neuregélias. Tem essa roxinha. Essa outra que é verdinha com branco. E aqui é um abacaxi. Uma bromélia que dá um abacaxizinho na ponta. Isso aqui inclusive foi a coroa do abacaxi. Que eu plantei aqui. E como eu falei, eu gosto de simetria. Todos os vasos são iguais. Tem apenas tamanhos diferentes. Para fazer essa composição aqui. Isso aqui é um comedouro para pássaros. Ele é bem antigo. Deixa eu até ajeitar aqui. Eu gosto muito dele. Eu comprei isso aqui há muitos anos numa viagem que eu fiz a Buenos Aires. Também paguei super baratinho. Aí aqui desse lado eu tenho meu pé de romã. Que quando eu comprei estava completamente seco. Eu até achei que ele não fosse brotar nada. Mas a menina me garantiu. Pode levar que vai brotar a folha. Não tinha uma folha sequer, gente. Estava só galho. Tudo seco. E ele brotou realmente. Está bem bonito. Aí aqui eu tenho uma planta chamada Érica japonesa. Eu vi isso aqui no canal da Lúcia. O canal Vida no Jardim. Que eu sempre cito aqui. E eu fiquei encantada com essa planta. Quando ela mostrou lá num vídeo. E eu escolhi pelo caule. Porque eu queria que ela ficasse mais ereta. Que fosse uma planta que não tivesse muito aspecto de arbusto. Mas que ela ficasse mais comprida. Então a minha é branquinha. Porque a única que tinha essa característica do caule. A flor era branca. Embora eu ache a flor vermelhinha muito mais bonita. Mas não tem problema não. Eu coloquei aqui temporariamente. Mas futuramente eu pretendo trocá-la de lugar. Então deixa eu mostrar agora a visão aqui. Da varanda. Ah, peraí que ficou faltando eu mostrar isso aqui. Isso aqui é um móvel inacabado. Esse aqui é um móvel que eu estou reformando. Ele ainda não está acabado. Então eu vou mostrar só o que está aqui por cima. Aqui eu tenho uma espécie de zamioculca. A minha é daquela que não atinge uma altura muito grande. Ela fica sempre pequena. Eu coloquei nesse vaso aqui que eu acho ele bem bonitinho. O vaso de louça, né? Aqui eu tenho alguns cachepôs que estão vazios. Porque elas ficavam com as minhas orquídeas. E eu decidi, como eu já mostrei aqui no canal também, Colocar as minhas orquídeas ali na minha palmeira areca. Eu adoro essa palmeira. Ela já está comigo há muitos anos. Quando eu comprei ela era um broto, né? Eu comprei pequena. Ela tinha mais ou menos... Era uma muda de 80 centímetros aproximadamente. E ela já atingiu essa altura aqui. Eu esqueci de falar também, gente, Que todas as plantas aqui, com exceção da grama, Fui eu que plantei. Todas. Com exceção da grama. Eu que cavei o buraco. Eu que coloquei a terra. E eu que coloquei a mão Para plantar. Aqui vocês têm novamente a visão do meu suporte Com o meu dinheiro em penca. Aqui eu tenho esses três toquinhos Que... Por enquanto eles estão sem vasos Porque o meu cachorro ele anda quebrando tudo que eu coloco ali E eu resolvi deixar sem nada em cima. E acima desse móvel que eu acabei de mostrar Tem essa peça em ferro também Com essa gaiola O vaso aqui está vazio Mas eu sempre deixo uma plantinha aqui E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.